Pessoal, acabamos de chegar aqui em Jeddah, a segunda maior cidade da Arábia Saudita. Já deu para ver de longe, que é uma cidade lindíssima. Olha esse mosaico aqui. Segunda maior cidade da Arábia Saudita. E eu estou aqui em Jeddah, vamos ver o que a cidade vem para oferecer. Já deu para perceber que a cidade é muito, muito bonita pelo pouco que eu consegui avistar. Jeddah, a capital é Riad, eu estive em Daman ontem e Jeddah é a segunda maior cidade da Arábia Saudita. Tem até propaganda aqui da Fórmula 1 em Jeddah. Olha esse aquário pessoal, que bonito. País que abriu para o turismo há pouco tempo, né? Com essas iniciativas de trazer Cristiano Ronaldo e etc. Pessoal, já estamos aqui em Jeddah, a segunda maior cidade aqui da Arábia Saudita. E apesar dessa construção aqui está no meio atrapalhando a filmagem, mas a gente já percebe que ela é bem mais desenvolvida do que Daman. Para vocês terem uma ideia, Daman era a oitava cidade da Arábia Saudita, né? Eu usei como um porto de entrada. Mas aqui em Jeddah a gente já percebe que é outro patamar. Eu vou tentar mostrar isso para vocês. Pessoal, já estamos aqui em Jeddah e uma coisa que eu acho muito bonito é a bandeira da Arábia Saudita. Esse é o local que eu vou dormir aqui. Olha como é linda a bandeira. Aqui no hotel a gente vê bem o estilo das moradias sauditas em Jeddah. Que as pessoas moram. A gente exige de tantas vezes no Brasil, né? E eu vejo muito nesses países moradias simples. Nada de muito exagerado. Pessoal, estamos em Jeddah. Olha aqui um supermercado em Jeddah. Danube. É um mega hipermercado. E aqui a gente já vê também uma principal zona com várias faixas só indo, né? Olha como é grande. Jeddah, a segunda maior cidade aqui da Arábia Saudita. E aqui finalmente o sol apareceu, né? Depois que a gente ficou em Daman e não tinha sol, agora o sol apareceu aqui em Jeddah. Eu estou caminhando para o Mall of the Arábia, que é o maior shopping da Arábia Saudita. Vamos ver o que tem nele, né? Está aproximadamente 34 graus, né? Deserto, está quente, né? Essa parte aqui, pessoal, isca Karen Street. É uma área bem residencial. Combina por uma noite para não infligir as regras do país. Os aviões passando aqui em cima. E aqui esse prédio é bem grande. É o Mall of Arábia. O maior shopping da Arábia Saudita. Vamos ver o que tem nele. É gigante, hein? Pessoal, chegou aqui meu almoço no Mall of the Arábia. Um macarrãozinho com uma tex. Pessoal, esse é o shopping Mall of the Arábia. Não posso filmar muito porque é proibido filmagem aqui. Mas olha o teto, como ele é bonito. É o maior shopping da Arábia Saudita. E é isso, pessoal. Olha, eu estou no shopping Mall of the Arábia. Dá para ver a avenida ali grande. E aqui o shopping, ó. Ele é bem grande, mas eu não achei tão bonito, não. Tinha grande fama, mas vou ser sincero. Achei um shopping grande, mas a pena que não dá para fazer as filmagens, né? São poucas as filmagens que a gente consegue. Porque infelizmente é crime, né? Então são as imagens que a gente tem. Mall of the Arábia. Dá para ver ali o pessoal indo no estacionamento. Não posso aproximar a câmera. E aqui eu. Jeddah, Arábia Saudita. Essa região aqui, pessoal, é a região em torno do shopping. Olha o shopping aqui do meu lado direito. Muitos comércios, muitos prédios assim. Uma arquitetura diferente que eu nunca tinha visto, né? Aquela coisa meio árabe com alguns prédios mais modernos que a gente vai ver mais à frente. Pessoal, muitas construções. Porque aqui vai ser a Copa do Mundo, né? De 2034. Daqui a 10 anos. 2030 vai ser Argentina, Uruguai, Espanha, Portugal e Marrocos. Então aqui vai ter muitas obras. Eles estão com algumas placas de 2030 até 2030. Para a Arábia Saudita se tornar mais potência do que ela já é, né? Já dá. E hoje está um calor 36 graus aqui. Bem mais movimentada, animada do que Daman, né? Aqui é a parte residencial. E olha onde o povo mora, ó. Aqui dá pra ver as casinhas, ó. É tudo muito espaçado aqui. Pra mim, a Arábia Saudita é os Estados Unidos do Oriente Médio, viu? Os Estados Unidos é um pouco parecido. A gente procura uma loja, aí tem um outlet, fica no meio de uma BR, pistas gigantes. E aqui tá eu, pessoal, esperando aqui no Uber. Tô indo pra fonte do Reifad, que é importante também. Vocês imaginam fazer tudo isso aqui a pé, nesse sol de 40 graus, né? A cidade é um termo de 45. Então, pessoal, interrompi pra pegar uns pontos turísticos, né? Achei Jeddah muito bonita, muito melhor do que Daman. Era de se esperar, né? Jeddah é a segunda cidade da Arábia Saudita. Daman é a sétima ou oitava maior cidade em termos de população. Então, claro, né? É uma cidade menor. E também teve a chuva e tal. Agora aqui, realmente, tá quente. Mas não é um calor fora do normal, não. Atrás de mim aqui, o trânsito. Não sei se vocês conseguem ver. Igual no Brasil, o tráfego intenso. Sempre que sobe essas pontes aqui, pessoal, eu gosto de filmar. Porque, geralmente, quando passa esses viadutos, a gente tem uma visão melhor ainda dos prédios, né? de como a cidade funciona, né? E essas redes KFC e McDonald's, elas estão em todo canto, né? Pessoal, estamos chegando no Cornish, que é o calçadão, né? Com a Golfo Péssico. E aqui, a região já é uma região bem mais rica, né? Já vê comércios. O que eu acho interessante aqui na Arábia Saudita é que os comércios são gigantes. Tudo aqui é gigante, é mega. As construções aqui, tudo... Ó, esse outlet. Olha o tamanho dele. Gigantão. Alba Saten. Alba Saten Mall. Tudo é grandão, porque a população da Arábia Saudita é muito grande, né? Não, 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 não tem. O que você conhece? É, é, é. É, é! É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é! É, é, é. Tchau. 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 E eu tô chegando na fonte do rei Fábio, né, que é a maior fonte do mundo, né, de água, né, que joga a água pra cima, né. A gente olha pra esses prédios e fica na dúvida se são prédios. Exato. Pessoal, chegamos aqui nos maiores cartões postais do Golfo Péssico. Além do Golfo Péssico em si, né, a gente tá no local histórico, aqui fica a fonte do rei Fábio. O sol tá se pondo e eu não posso filmar atrás de mim, mas aqui os sauditas passam um final da tarde. Mas infelizmente... Infelizmente a fonte tá desligada. Eu falei com o pessoal aqui e eles disseram que geralmente liga a noite, mas a noite eu não vou estar aqui, né. Então, a imagem que eu vou ter dela realmente só vai ser essa daqui. Infelizmente é a maior fonte do mundo, né. Mas por motivos do horário mesmo, por questões do horário mesmo, não vou poder mostrar pra vocês mais da fonte, né, porque até anoitecer aqui vai demorar, né. É, realmente eu não entendi porque eles não ligam de dia. Mas você coloca aí fonte do rei Fábio no Google em Jeddah e ela fica exatamente aqui. É o cartão postal de Jeddah. E aqui eu tenho que filmar em direção em linha reta, porque senão eu pego pessoas daqui, né. E como eu falei, é crime, não pode filmar as mulheres. Aqui o pessoal fica tomando sol. Na minha esquerda tem gente, na minha direita também. As pessoas ficam tomando sol. Aqui tem até uma barraquinha, ó, que você compra água, pode comprar algumas coisas e o corrent ali. Com o sol se põe no Golfo Pesca. Realmente é uma imagem histórica, né, pra eu guardar pra sempre. Que nem todo dia que você tá nessa região aqui, de tantas turbulências, né, tantas... Não na Arábia Saudita, mas em países vizinhos, né. E essa avenida aqui é uma das avenidas do Cornish, pessoal. Dá pra perceber, pessoal, que ali tem uma mesquita. Ela fica na beira do Mar Vermelho, né. E aqui o Mar Vermelho batendo nas pedras. Uma região tão histórica, né. Pessoal, e olha que sorte, eu tava dizendo nos vídeos que a fonte tava desligada, né. De fato, o rapaz falou que só ligavam à noite. E olha que sorte, ó, ligaram agora à tarde. A fonte do Ray Pard, a fonte mais alta do mundo. Pra vocês terem uma ideia, eu tô bem distante dela. E dá pra ver ela perfeitamente. Olha isso. Ela é muito alta, muito, muito alta. Olha a altura, vocês terem uma noção. Começa aqui... Olha o final dela. O Mar Vermelho aqui no Golfo Péssico. Tá ao fundo. Espetacular, né. A glória é claro, né. A noite fica muito mais bonita, né. Porque o pessoal disse que acende tudo aqui. Nessa região. da detto que acende tudo aqui no Golfo Pessico. Esperança que acende tudo. Tá ao fundo, né. Pessoal, nós estamos passando aqui pelo Mar Vermelho e aqui está a Avenida Cornish, que é justamente a beira-mar deles. O sol já se pôs e olha como é lindo, né? Pessoal, quinta-feira está perto aqui de anoitecer e a gente está pegando aqui o Uber para ir para o Cornish. E é bom que do carro dá para a gente filmar, né? E aí a gente tem uma noção... Acredito que ninguém vai me tirar do carro, né? A gente tem uma noção de como é a cidade, né? Eu estou indo para outra região do Cornish, que... Olha que prédio bonito! Que tem... Está em construção, né? Vai ser um baita prédio. Essa região também é bem legal, tem restaurantes, cafeterias... E vamos ver à noite, né? Como fica o Cornish, que é, vamos dizer, a calçadinha, como fica ele à noite. A minha opinião, o Jeddah realmente é bem mais bonito do que o Daman, né? Claro, é uma grande metrópole o Jeddah, né? Olha o hospital, o doutor Samir Abbas Hospital. É bom que a gente vê o cotidiano, né? Do povo saudita. Olha esse prédio, ele é todo tecnológico, pessoal. E a gente vai passar por ele. Deixa eu ver se já dá para pegar ele aqui. E isso é Jeddah. Já escurecendo, né? O sol já se pôs... Aqui para vocês, no canal Um Paraibano Pelo Mundo. Olha aqui, eu não sei se é uma mesquita, mas aqui em Jeddah é muito prédio bonito. É um shopping. Tem muitos shoppings aqui. Com grandes marcas. Olha os grandes prédios ali no centro comercial, né? Aqui mais um prédio gigantesco, ó. É um shopping. Olha aqui, deixa eu ver o nome dele, né? Guardian Selections. Os grandes marcas. Lindo. Broadway. Outro no Outlet com preços incríveis. Eu já vi aqui, os preços aqui são bem, bem... Para quem quer comprar, né? Eu vou fazer o contraste aqui pra vocês verem De um lado Parte chique, né? Vamos dizer assim E do outro aqui a parte de moradias Aqui agora passando por esse prédio Mas atrás desse prédio Aqui atrás desse muro Tem a parte de moradias aqui Mais humildes, né? Eu vou dizer um negócio, viu? Pessoal aqui tem dinheiro, viu? Todo mundo tem linha de carro São oito faixas Eu tô contando aqui Eu tô contando aqui Eu tô contando aqui Pessoal, chegamos num dos cartões postais aqui de Jeddah Olha esses prédios Eles ficam de frente ao Mar Vermelho Olha esse também Incrível Isso é Jeddah, né? E aqui na minha frente A Cornish Road, né? É a Avenida Cornish Já tá anoitecendo aqui na Arábia Saudita E a gente tem uma vista incrível Do Mar Vermelho Eu vou atravessar Pra dar uma olhada Do outro lado, né? Como é a vista por lá É como se fosse a calçadinha deles, né? Meu Uber parou aqui, ó Um carrão, viu? Os caras aqui tem dinheiro, viu? Pessoal, essa região é muito linda Eu tenho que ter muito cuidado Porque a qualquer momento Pode aparecer alguma mulher, né? Olha esse prédio, ó Ele fica mudando as cores Esse outro aqui também é belíssimo É uma região muito bonita, realmente Pessoal, essa imagem aqui Eu vou guardar pro resto da vida, viu? Olha o Mar Vermelho Já o sol acabou de se pôr E olha como fica o Mar Vermelho Que já é outra região do Cornish Olha os prédios Como é lindo Região lindíssima, lindíssima Infelizmente eu não posso filmar tudo Mas dá pra ter uma noção grande De toda a região do Cornish Incrível E olha o Mar Vermelho O que é que eles fizeram, pessoal? Pra vocês entenderem Tem duas faixas aqui Essa daqui E a do lado de lá Eles colocaram no meio Vocês podem reparar Que no meio não passa carro Eles colocaram a faixa Pra pedestre E pra ciclistas Então eles fizeram essa divisão aí Que ficou legal Realmente ficou bacana, né? Mas essa área é muito legal Muito legal mesmo Pra mim é a mais bonita de Jedá Com os arranha-céus O calçadão O calçadão E a parte do Cornish Que eu não posso filmar, né? Infelizmente O Cornish O Cornish Tá logo aqui atrás de mim Mas como tem pessoas Mulheres Essas coisas Eu não vou poder filmar Infelizmente O que as pessoas fazem? Elas vêm aqui pra esse parque E aqui na minha direita Elas já estão acampadas E aí eu não filmo Porque realmente A gente não pode ir Contra a lei do país Mas elas ficam acampadas Nessa região aqui Não sei se dá pra ver Alguma coisa E agora o Mar Vermelho Anoiteceu E eu fui pra outro lado Que é dos meus prédios No oposto E o mar é revolto, viu? É forte Que imagem, viu? Pessoal, aqui é uma mesquita Que fica na Cornish Eu tenho que filmar muito rápido Antes que passe alguma pessoa E aqui o outro lado da Cornish Também belíssimo, né? Porque tem esse prédio E ele deixa uma Uma beleza surreal, né? Pra vocês terem uma ideia Não posso Eu ia falar agorinha Pra vocês terem uma ideia Como é bonito a Cornish Mas infelizmente Não dá pra filmar Mas daqui dá pra ter uma noção Não posso pegar as pessoas Mas daqui dá pra ter uma noção Belíssimo, né? Aí vocês podem ver Que os sauditas Estão caminhando Nessa hora Ali já tem um negócio de lanches Don't do Nuts E outros restaurantes Vou ver se eu faço um lanche Pra terminar o dia, né? Essa mesquita, pessoal Chamada também de mesquita flutuante Eu até esqueci de falar Um ponto turístico daqui Mais um pouco, pessoal Pra vocês Da mesquita flutuante Mas que tem cônica Aqui de Jedá Ficar aqui no Mar Vermelho Cornish Aqui o nome, pessoal No Cornish Tem o nome aqui Jedá Já é uma tradição Em todas as cidades, né? Pessoal Muitas famílias aqui No Cornish Pena que eu não posso filmar Do meu lado Vocês estão vendo aquela ponte ali? Tem vários arranha-céu Eu estou chegando na parte norte do Cornish Que é essa calçadinha deles É onde tem o aquário Que é bem conhecido aqui O aquário de Jedá E aqui tem um mega restaurante Aqui é só a elite A nata saudita Já pensou jantar Em frente ao Mar Vermelho? Pessoal Esse aqui é o Cornish Eu perguntei aqui Ao Tio um guarda Do meu lado aqui Se era permitido filmar Ele disse que sim, né? Mas é claro que eu não vou arriscar muito Vou filmar de perto Mas essa área aqui é o Cornish Que fica de frente ao Mar Vermelho Muitas famílias O pessoal se reúne Senta aqui E vem Passar a noite aqui, né? Vou aproveitar e pegar esse trechinho E aí ele dá nesse restaurante Que tem aqui As pessoas ficam na Na beira-mar E toda essa região aqui É a região do Cornish Aqui em Jedá Em frente ao Mar Vermelho Aqui no Golfo Péssico Na Arábia Saudita Pessoal Mais do Cornish Mais torres Megalomaniacas Que eu adoro Essas torres E essa mesquita Abdel Hati Hosni Mesquita também importante Aqui de Jedá Além da mesquita flutuante Eu sou louco por mesquitas Eu acho muito bonito E é sensacional Essa vista daqui Olha pessoal Essa área que eu descobri aqui Tem até uma faixa de areia Ele chama de Novo Cornish O Bolsonaro é revitalizado Pessoal Estou sem óculos Então pode ser que vocês Vejam melhor do que eu Eu sei que isso aqui É muito bonito Não sei se são Casas Hotéis Umas pousadas Que eles botam aqui No Mar Vermelho Mas é lindo As pessoas ficam reunidas aqui Acampando Quem vê melhor na imagem Tenta me dizer o que é Eu estou vendo Mas não estou entendendo bem Exatamente o que seja não Pessoal O que eu estou fazendo nesse vídeo? A gente reclama tanto Eu vejo o pessoal reclamando no Brasil Ah meu apartamento é pequeno Ah porque não sei o que Ah porque o vizinho faz barulho A gente ser humano Principalmente no Brasil Eu tenho maneira de reclamar de tudo E olha aqui Dez horas da noite O pessoal trabalhando Ah porque eu não sei quem está fazendo barulho A gente se importa Às vezes com coisas muito banais Mas olha aí A obra funcionando Dez da noite Lembrando que eu estou dizendo Que está certo Mas Olha os gatinhos aqui E aqui tem um Acho que é um outro shopping Mas enfim Às vezes a gente tem que se importar menos As pessoas não estão nem aí Aqui do lado Aqui pessoal Um ponte de encontro Do povo saudita Esse é um shopping Destination Dá até o nome em inglês Para facilitar E aqui em frente A outra parte do Cornish Alguns prédios De alto luxo Aqui Acho que aqui só mora Vamos dizer assim O Cristiano Ronaldo da vida Pode ser até que ele esteja por aqui Olha só Esse prédio aqui É incrível Olha a altura dele E esse outro aqui também Pena que as luzes Estão saindo boa na filmagem É aqui Eu acho que é só Gente famosa que mora aqui Gente com dinheiro Virar corretor aqui em Jedá Pessoal Aqui É um dos pontos turísticos Aqui Mais famosos É o Fak Aquarium Pela diversidade Já está fechado Acredito eu Pelo horário Mas fica O registro feito aqui Ele é gigante Olha o tamanho dele Passa carro aqui A gente nem percebe É um dos pontos turísticos Mais visitados aqui De Jedá Tudo isso aqui Pertence ao Aquário Tem um planetário Também aqui Tem prédios Muitas construções Aqui Olha Aquele prédio ali Mesmo em construção É belíssimo Esse Aquário Pelo menos Esse parque pessoal que tem aqui É um complexo gigante Aqui em Jeddah, na Arábia Saudita Olha aquele prédio ali Ficamos nas escuras É um shopping, né? É um shopping que eu estou dizendo a ele Ele não entende bem Shopping, Brasil shopping Estou explicando a ele que em Brasil chama shopping Mas em inglês chama mall, né? Aqui é outro nome Pessoal, essa aqui é outra área central De Jeddah Eu estou aqui com o motorista Uber Estou passando por uma área residencial Estou aqui com o motorista do Uber Salah Eu estou brincando com ele aqui Que ele tem o mesmo nome do jogador do Egito Salah E ele tem o mesmo nome do jogador do Salah Do Egito Que é um jogador do Egito E eu estou passando pelas áreas aqui